Sim, a audiência tá imensa, então vamos prestigiar o nosso querido homem das finanças, o Samidana. Vai lá, Samidana. Você sabe que teve o foro de São Paulo, e aí, eu acho que o segredo tava lá. Tava infiltrado, vazio. Segredo infiltrado, sim. Começou a vazar algumas pérolas e a gente trouxe aí. No quem os bota, são cinco pérolas que o nosso querido presidente falou. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E nos acuda de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi, ao longo da minha vida, respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador. Além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Por que nós criamos o foro de São Paulo? É que em 1985, eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. É uma pior que a outra, mas ele fala que tinha consciência que não ia chegar ao poder pela via do voto. E aí, se isso também não é um ataque à democracia, não sei o que que é. Agora... Isso é uma tropeçada. É, é uma brincadeira. Segundo o consórcio de imprensa, com grandes jornais, grandes analistas, isso é apenas um tropeço. Uma engasolada. Isso é um tropecinho. Aí, e ele cita, né, essa... Amizade. Não, ele cita o Maduro, ele cita o Fidel. Assim, e o comunismo em si, que foi um regime muito violento, que matou milhões de pessoas em outros países. Então, enfim, eu fiquei muito chocado. Você tá brincando? No Duro? Olha aí, pô. No Duro? Eu acho que ele sempre... Não, não. Eu acho que ele sempre pensou assim, mas antes ele não falava isso. Você pegar... Antes ele não falava essas coisas. Opa, confiante. Não falava na campanha. Não falava nem que existia. Não, nem que existia fora do São Paulo. Ele não falava que a democracia, que ele tinha que tomar o poder... Era uma narrativa. Mas ele tá ficando mais valente, né? Tá, tá solto. Tá gostando do jogo. Tá confiante, tá pedindo a bola. O povo tá deixando eles gostarem do jogo, amigo. Isso, não pode deixar. Por falar em gostar do jogo político, você sabe que o Lira falou que nessa semana foco na reforma tributária e no arcabouço fiscal. Na economia eu foco. Então não vai ter CPI, não vai ter comissão. Ele desmarcou tudo. Ele quer dar andamento porque depois eles entram em recesso. Eles trabalham... Tem muito recesso, né? Tem muito recesso. Depois eles ficam muito cansados e fazem isso. Só que tem um BO grande, que eles querem substituir o ICMS e o ISS. Então, um é da prefeitura, o ISS, o ICMS é do Estado. E eles querem deixar tudo comigo e eu faço a divisão do bolo. Então os governadores, muitos, não querem perder esse poder. Perder isso. Não querem. Então vai ser difícil. Me parece... Um negócio que demora 30 anos para conseguir fazer com uma reforma tributária, me parece um pouco utópico ele achar que em uma semaninha vai resolver tudo. Depende de quanto eu abri o cofre para o Lira. O Lira agora quer passar tudo, hein? Está passando. Está passando. Agora sim, está indo. Você acha que passa? Mexeram na gaveta dele e agora está passando tudo. Outra coisa, Emílio, você que gosta de tecnologia, a Apple foi a primeira empresa a bater a marca de 3 trilhões em valor de mercado. Ora. Ela, você sabe que o Steve Jobs faleceu, aí veio o Tim Cook, então é uma grande marca. Tem uma ideia, o PIB brasileiro é na casa de 1 trilhão. Claro que a gente não... Três Brasil. É, mas é o que o Brasil produz por ano um terço de uma Apple. Mais ou menos essa ordem de grandeza. Tem gente falando que em 2025 ela pode chegar a 4 trilhões e ela está se deslocando, né? Está se expandindo também. Das outras, né? Você pegar a diferença dela para o Google, para a própria Amazon, está se distanciando. O grande carro-chefe dela continua sendo o iPhone. que tem 16 anos de vida. Porque é bem barato aqui no Brasil. É bom, 20 pão. Naquela época... Uma coisa barata para comprar um carro. Três Celta. O bom da época, eu acho que é... Naquela época do Lula, o povo vinha comprar iPhone aqui, você não lembra? De 2002 a 2010. Uma loucura. Os americanos faziam fila, vamos falar assim. É, mas isso foi em 2002 a 2010. Depois cocaram. Eu prefiro o iPhone da China ainda. O que mais? Ah, teve a fraude também na Previdência Social. O que acontece? Sabe Primavera do Leste que tem a FUNAI lá? Sim. Os caras começaram a fazer uns índios fake lá. Um índio... Porque lá, índio... Muitos índios, né? Das aldeias não têm os documentos. Então o cara tirava um documento, arrumava um índio lá. Fazia ele ficar uns 20 anos mais velho. Pedia Previdência Social e fazia um consignado. E aí não se sabe. Foram 64 milhões em desvios, parece. Desde 2015 em aposentadoria, sem contar o consignado. E aí estão investigando para ver se os índios sabiam e estavam sendo laranjas ou se eles são inocentes. Mas foi um esquema bom lá, viu? Foi um esquema bom. 552 benefícios. E chamou a atenção que botaram um índio chamado de Zé Mané. Zé Mané? Não, não, não. Não amola, manhã. Zé Mané. Bom nome. O indígena Marcos Terem Chimiro, que atuava internamente como coordenador técnico local em Primavera, foi preso e afastado do cargo. Perdeu Mané. Mas tem gente falando assim, ah, não dá para saber. Enfim, tá? Essas coisas aí. Muito bem. Aí a gente... É isso. Boa, professor. Boa. Vamos agora a ele? Opa, já está esperando aqui o nosso grande comentário.